E tenho a maior satisfação e honra em dar as boas-vindas a todos aqui para a nossa primeiríssima reunião de cúpula sobre a transição energética. Realmente é uma honra para nós receber pessoas vindas dos quatro cantos do mundo, colegas que vieram da África, da América Latina, da América do Norte, da Ásia e todos os que vieram também da Europa. Agradecemos a todos pelos esforços a fim de poderem participar dessa reunião. Muito obrigada. Caros colegas, quero também dar as boas-vindas a nossa convidada muito especial, a prefeita de Paris, senhora Ana Hidalgo. Muito obrigada. É uma alegria recebê-la aqui. É a primeira vez que vem à sede da Agência Internacional da Energia. Seja bem-vinda. Caros colegas, esta reunião, reunindo governos, o mundo do trabalho, a cidade civil, a juventude e a indústria é única. E acho que é a primeira desse tipo. E nós somos uma agência internacional para a energia e temos a maior satisfação em poder realizar esta primeiríssima reunião de cúpula sobre a transição energética. Se me permitem, gostaria de dizer por que pensamos que era necessária uma iniciativa desse tipo. Devo dizer algo sobre o trabalho na energia. Em primeiro lugar, a energia, que é da nossa profissão, é uma boa coisa. É a energia que facilita a nossa vida, torna mais confortável, mais produtiva. Sem energia, poucos podem fazer. Mas hoje, o mundo da energia, no mundo, está dominado pela utilização de combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, não nos energias, mas, ao mesmo tempo, criam um grande problema para todos nós no mundo, que é a mudança climática. Cerca de 80% das emissões causam alterações climáticas hoje e são provenientes da utilização do carvão, do gás e do petróleo de maneira excessiva ao longo de muitos anos. Então, muitos países, muitos governos, todos querem avançar com a energia limpa. Um dos marcos da energia limpa começou em Paris, em 2015, no Acordo de Paris, desta altura. Todos os minutos, digamos, na minha dia de trabalho, eu trabalho sobre a questão da energia. E a energia limpa está a avançar muito mais rapidamente do que nós podemos imaginar. Há dois números baseados em dois relatórios que foram publicados nos últimos dias. Um deles é sobre os carros elétricos, e nós sabemos que a senhora prefeita de Paris investiu muito na eletrificação para poder abastecer os carros elétricos, e eles aumentaram muito. Há três anos, um em cada 25 carros vendidos foi um carro elétrico. E, este ano, esperamos mais de um em cada cinco carros vendidos é um carro elétrico, que é um grande crescimento. Em muitos países, os carros elétricos estão a se tornar muito mais competitivos relativamente aos carros convencionais. Então, a eletrificação do setor do transporte é importante, devido também ao desenvolvimento da tecnologia. O segundo ponto que eu queria referir é como produzimos energia. De acordo com os números que dispomos, no ano passado, mais de 85% das produtoras de energia elétrica eram de energias renováveis. Ou seja, um enorme aumento. Nos próximos três anos, todo o crescimento no consumo da eletricidade será a energia proveniente de renováveis. Ou seja, um grande avanço. E tudo isso vai acelerar-se cada vez mais. Eu poderia dar inúmeros exemplos, mas a mensagem é que a energia renovável está a avançar muito rapidamente. O trabalho da energia passar do sistema energético existente para um novo sistema de energia livre requer muitos esforços. E, claro, também custos de passar do sistema antigo para o moderno. Tememos que os custos, ou justamente todo esse peso dessa mudança possa ser desproporcionalmente colocado sobre os ombros de certos atores no mundo. Isso não é justo. E isso se não contarmos com o apoio dos poderes públicos para passar pela energia limpa. Sem isso, não seria possível. Porque essa energia limpa é para todos, não é para uma elite. E, por isso, é importante dialogar com todas as camadas da sociedade, ouvir o que cada um tem a dizer. É uma questão crucial para a IEA. Para nós, a transição para a energia limpa, da qual tanto falamos, resumo isso em uma palavra. palavra mágica, pelo menos para mim, que é equidade. Equidade é muito importante. Equidade entre países, dentro de cada país, entre os gêneros e entre as comunidades. isso é essencial para nós e a razão pela qual estamos aqui reunidos hoje. Agora, o meu colega Brian Motherwaite, hoje de manhã, disse, hoje vamos ouvir todas, todas as partes interessadas presentes. os governos, o mundo do trabalho, as comunidades indígenas, as comunidades de negócios e muitos representantes da sociedade civil. e quero fazer um comentário sobre os sindicatos agora. perguntaram, por que a IEA convidou os sindicatos? Tivemos uma reunião especial ontem com os representantes do mundo do trabalho. porque trabalhamos com governos, é claro, nossa organização, trabalhamos com a indústria da energia, o que também é normal, não é? e não ter um diálogo com o mundo do trabalho, não é justo, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, não. nos permitirá fazer uma transição para a energia limpa, coroada de êxito. Então, hoje, estou muito satisfeito ao ver que os sindicatos aqui, representados à volta desta mesa, representam mais de 200 milhões de trabalhadores do mundo inteiro, da África, da América Latina, da Ásia e da Europa. Realmente, é algo que nos dá muita satisfação e ficamos gratos aos nossos líderes do mundo do trabalho por virem aqui. Aliás, um representante está aqui sentado ao meu lado. A IEA. está examinando a transição energética como um quadro global. E a palavra que fundamenta isso é equidade. Vou dar três exemplos de coisas que fazemos. Uma delas, como vocês devem saber, e com a qual sou muito paciente, é a cozinha limpa na África. Quero os colegas, de acordo com a análise feita e na situação do dia de hoje, quatro de cada cinco famílias na África utilizam lenha e restos agrícolas para fazer fogo e cozinhar em fogões primitivos. E, exclusivamente, mulheres, praticamente, são as que preparam as refeições, vão buscar a linha na floresta para preparar as refeições. E esta fumaça que vem desta queima da lenha cria um grave problema de saúde para essas mulheres. É claro que essas doenças respiratórias são criadas por essas práticas ancestrais de cozinha e são causa de uma em cada duas mortes prematuras de mulheres em África. Todos os anos, mais de 500 mil mulheres morrem prematuramente devido a isso, essa causa. Estamos no século XXI e ainda estamos a utilizar lenha para cozinhar e meio milhão de mulheres morrem por isso. Essa questão deve ser tratada e é por isso que é uma questão de equidade de gênero. É importante. Por isso, nós, na IE, fazemos análises, temos umas formas para resolver isso, mas acho que chegou a hora de mudar a situação. e isso está na capacidade de todos. Dia 14 de maio, vamos ter uma grande reunião, uma grande reunião de cúpulas sobre a cozinha limpa na África, presidida pelo primeiro-ministro da Noruega, presidente da Tanzânia, senhora Hassan, presidente do BAD e eu mesmo. Nós vamos também contar com a presença de inúmeros ministros, primeiros-ministros da África e do resto do mundo, assim como investidores, indústria da energia, também irão a essa cúpula. Governos, indústria da energia, precisam que haja dinheiro, dinheiro para poder resolver o problema. Fundos. Daqui a poucas semanas, na nossa reunião de cúpula, veremos se há compromissos de investimento assumidos por governos e por indústria de energia para poder utilizá-los e resolver essa questão de uma vez por todas. Posso garantir que essa reunião será um ponto fundamental para a resolução desse problema em África. e quero agradecer o governo da França e o presidente Macron por organizar uma recepção para os líderes que vão comparecer a essa reunião de cúpula. O segundo ponto ainda sobre a IEA nesse contexto e que é sensível para essas questões é que alguns problemas de energia limpa, os problemas de limpeza da energia não são muito bem concebidos. para proteger as pessoas de baixa e média renda dessas mudanças. Não é intencional, não é intencional, mas é porque não foi bem concebido. E por essa razão haverá um relatório que será publicado no final de maio para fazer com que a transição para a energia limpa seja mais acessível financeiramente. E para tal, seria necessário políticas fiscais, sociais, econômicas para resolver essa questão. Nós vamos apresentar algumas soluções possíveis, pois tememos que, se as políticas não forem bem concebidas, vai dar terreno para algumas pessoas dizerem que a energia limpa não é para os pobres e os pobres não têm acesso. Isso não é possível. Então, temos que dar elementos para mostrar que a energia limpa é boa para todos e pode ser acessível para todos. E a questão final que eu quero aqui referir, no final dessa reunião haverá um sumário que será depois enviado a todos e, a partir disso, vamos construir uma comissão global sobre a transição energética que será presidida pelo ministro da Energia do Brasil, Silveira. Teremos representantes dos governos, sociedade civil, do mundo do trabalho, da energia, da indústria da energia, perdão. E essa comissão, nessa reunião, vai alimentar as discussões do G20 no Brasil. Há algumas semanas, fui à Brasília, já disse para a senhora prefeita que eu me reuni com o presidente Lula e ele frisou, deixando claro e garantindo, uma vez mais, que uma transição energética justa vai ser tratada no G20 no Brasil e que os trabalhos dessa reunião e da comissão que vai ser formada vão ser discutidos no G20 no Brasil. E depois, durante o dia, recebendo mais informações a respeito. Caros amigos, gostaria de terminar dizendo que essa reunião de hoje é importantíssima para nós, na AIE, mas penso que também é extremamente importante para todo o mundo da energia. É algo que ocorre pela primeira vez. Nós somos pioneiros em várias áreas e esperamos que essa energia possa inspirar governos, líderes do setor da indústria e outros. E, se não, por caso, vamos ser teimosos, pois queremos realmente que uma transição energética limpa seja algo justo e abortável. Para discutir todas essas questões na nossa primeira sessão, temos oradores extremamente importantes de diferentes partes do mundo e com diferentes perspectivas. Primeiro, como eu já referi, a nossa convidada especial, a senhora Anne Hidalgo, que é a prefeita de Paris. Estamos em Paris, vivemos em Paris. Posso dizer que a senhora prefeita, nós somos grandes fãs da maneira como trata com a energia limpa e as questões da transição sustentável que é tão cara a nós todos. A senhora prefeita está aqui, vai aqui dizer algumas palavras, mas, além disso, convida-nos para uma recepção hoje, à noite, num dos edifícios mais bonitos de Paris, que é o Hotel de Ville. Muitíssimo obrigado, senhora prefeita. A senhora vai falar em francês, não é? Olha a palavra, sim, muitíssimo obrigada. Todos têm os fones para poderem ouvir o discurso da senhora prefeita. Muito obrigado, sejam bem-vindos a Paris, a cidade do amor. Sejam bem-vindos todos do mundo hispânico e do mundo inteiro. Eu falarei em francês na minha cidade. E eu faço parte da rede de prefeitas de expressão francesa no mundo, por isso vou falar em francês. Bem-vindos, bem-vindos, muitíssimo obrigado. Agradeço, em primeiro lugar, ao senhor diretor executivo, caro Fati Birol. Sim, essa reunião é histórica. Acho que vai marcar uma etapa fundamental no trabalho que todos nós deveremos fazer para nós e em prol das próximas gerações para a transição energética, mudança de modelo e sair de maneira urgente das energias fósseis. agradecemos, porque ao reunir todos os que vêm aqui, hoje poderemos, sem dúvida alguma, discutir, avançar, criar consenso sobre um tema que é cada vez mais difícil, mesmo se há progressos. Mas há pontos que são um pouco conflituosos que surgem. Sou prefeita de Paris e quero aqui saudar a rede de prefeitos presentes, o TECOM, que reúne mais de 12 mil prefeitos no mundo inteiro e eu faço parte deles, tenho sorte por isso, e 140 que reúne as maiores metrópoles do mundo, também tenho sorte de poder fazer parte dela. Nossa, aqui somos os protagonistas, somos aqueles que agem no dia a dia e, como dizem, os prefeitos estão frente a frente com as pessoas e estamos ao alcance das discussões e mesmo alguns ataques que podemos receber da parte dos franceses. Eu posso dizer que é extremamente difícil mudar de modelo, mudar os hábitos, como há muita resistência, não obrigatoriamente da parte de cidadãos, mas é necessário continuar se quisermos ter um ar puro, se quisermos preservar o planeta e a saúde dos cidadãos. Há cerca de 10 anos realizou-se em Paris a COP de Paris, a COP 21 que levou ao Acordo de Paris. Pela primeira vez houve um compromisso assumido para limitar o aumento de temperatura a 1.5 e essa COP aliás foi organizada como muitas COP um diálogo muito amplo, multilateral, mundial, mas também com os prefeitos porque eu reuni em dezembro de 2015 mil prefeitos no Hotel de Ville de Paris e pudemos contribuir para o Acordo de Paris com as nossas propostas e soluções. Desde então, considerei que esse acordo, como sou prefeita de Paris e como foi assinado em Paris, me comprometia e tudo o que eu faria deveria referir-se e alinhar-se aos objetivos e aos meios das políticas que deveriam ser aplicadas. Foi assim que, com muitos colegas prefeitos aqui em Paris, nos comprometemos para ter uma política resoluta para tratar os problemas mais importantes e o primeiro deles para nós é o da poluição do ar. A poluição do ar em uma cidade como a nossa prende-se claramente ao tráfico automobilístico. Claro, eu sei que é muito difícil. Eu vivi a situação desde os primeiros meses que assumi a prefeitura de Paris. Foi ameaçada por lobbies que vieram dizer que eu tinha que parar de falar do diesel e dos motores térmicos e da transição para o elétrico ou para o hidrogênio. pois se eu não o fizesse, eles iam difamar, dizendo que eu seria uma má prefeita e que iria perder as outras eleições. Vários dirigentes europeus vieram me ameaçar aqui, sobretudo num dia que houve um pico de poluição em Paris. Eu tive que um decreto oficial para proibir que as crianças brincassem nos pátios de recreio. Eu disse a eles, vocês têm muito poder, eu sei, mas talvez um dia vão estar perante um tribunal porque sabem que estão envenenando as pessoas. Eu prefiro estar do bom lado da história. Essa pessoa executou as ameaças e eu, como muitos prefeitos, aliás, do mundo, eu penso a Cedrican, por exemplo, em Londres, foi uma difamação, ataques na mídia porque as indústrias que são poderosas são também anunciantes publicitários poderosos que têm meios para dizer o que pensam na mídia e no modelo econômico da mídia que não é muito favorável à transição ecológica. sejamos francos é assim. E a melhor maneira de avançar para mim era poder ter aliados. Os primeiros aliados eram os cidadãos da cidade. Infelizmente, apesar de muita desinformação, apesar de muita dificuldade em explicar por que tínhamos que tratar da questão da poluição do ar e por que deveríamos fazê-lo e, apesar de toda essa desinformação, os cidadãos acompanharam este projeto, sobretudo as mulheres, porque as mulheres muitas vezes são aquelas que mais utilizam os transportes públicos e os jovens, porque os jovens têm uma consciência aguda da dificuldade que eles terão em construir um futuro. Então, avançamos nessas matérias e eu quero agradecê-lo igualmente, porque, como diretor da agência, muitas vezes participou no debate público para colocar ali uma dose de racional, uma dose de ciência, como fazem regularmente os cidadãos, os cientistas do GIEC que nos acompanham, que já há 40 anos estão a dizer como as coisas vão ocorrer e estamos a viver justamente aquilo que eles prefiram. e é muito difícil, sobretudo nesses momentos, se não dedicarmos tempo para a transição, se desperdiçamos o tempo da transição com oposições que visam apenas atrasar essa transição, então, não estaremos prontos a tempo. Por isso, temos que agir com premência nessa mudança de modelo e a situação que nos damos. Eu fui inspetora do trabalho durante muitos anos antes de ser prefeita de Paris e também alegro de me ver aqui representantes sindicais reunidos, pois é essencial poder dedicar tempo à transição, não é apenas ganhar tempo e atrasar o tempo de passar para as energias renováveis e para motores elétricos, por exemplo. Não. significa dizer que se o tempo de duração de um veículo automóvel é de 12 anos num país industrializado, se esses dois anos não aproveitamos para colocar em andamento as condições de mudança e acompanhamento dos trabalhadores para novos tipos de produção e novos empregos, então, vamos criar conflito e vamos criar mais resistências. E na origem dessas resistências que surgirão, há aqueles que não querem mudar de modelo, pois julgam que ainda há muitos recursos fósseis que podem ser explorados no planeta, que é um ganho excepcional de curto prazo que podem continuar a fazer e que, para eles, pouco importa o que vai acontecer a médio e longo prazo. a gente tem uma filosofia que é a filosofia imediatista do momento presente e, finalmente, num mundo que muitos dizem que ele pode desaparecer, morrer, cada um quer encontrar o seu lugarzinho apenas ao sol hoje, porque o futuro eles não estão ligando a mínima, deixe para os que vierem depois. é essa reflexão que bloqueia atualmente uma grande parte da transição ecológica e energética. E onde podemos agir, onde temos poder para agir, então, os políticos, os sindicatos, as organizações internacionais, a Comissão Europeia, pois bem, temos que ter a consciência plena da nossa responsabilidade fundamental que é de agir para que não deixemos as pessoas para trás que sejam os trabalhadores dos setores que vão viver essa mutação, os cidadãos ou as pessoas mais pobres, pois, finalmente, a tecnologia poderá estar a serviço daqueles que poderão comprar, pagar a tecnologia. Então, nesse momento, é o momento em que nos encontramos atualmente. Tudo isso está sobre a mesa. Temos uma consciência uma responsabilidade enorme para poder avançar e temos que avançar em colisões multilaterais de diferentes níveis, que é um pouco o que faz aqui organizar essa reunião. Eu vou dar aqui um exemplo a fim de podermos sermos eficazes. Eu digo, vamos tentar alinhar todas essas agendas, todas essas agendas internacionais, a minha agenda nacional, local de prefeita, para que tudo isso crie um modelo mais potente para acelerar a transição energética. Quando, em 2015, eu me candidatei para que Paris acolhesse os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eu vi que o Comitê Internacional Olímpico, Thomas Barra, já havia trabalhado numa agenda 2020, onde os futuros Jogos Olímpicos, grandes eventos, fossem eventos limpos e alinhados às diretivas relativas ao clima. Então, eu propus que os Jogos de Paris estivessem totalmente alinhados com o Acordo de Paris. E foi o que tentamos fazer, fazer com que este evento tornasse possível divulgar essa necessidade de mudança de modelo e permitir mostrar com um evento muito positivo, pois o esporte é algo de muito positivo e muita energia participa do esporte, que seja possível mostrar que há uma outra maneira de fazer, uma outra maneira de viver, mostrar a gente de maneira concreta. Ao deslocar-se, a maneira de comer, a maneira como o ar-condicionado é colocado nos edifícios e, por exemplo, a aldeia olímpica, que foi construída em uma das regiões mais pobres da região de Paris, que é Saint-Saint-Denis, é lá onde foi construída a vila olímpica, cobrou sedimentos de baixo carbono, levando em conta energias renováveis, o vento e a posição dos edifícios são colocadas para não utilizar ar-condicionado artificial que consome energia. Avançamos com esse projeto e continuamos a avançar com esse projeto. O rio Sena, igualmente, vimos o ar, a água, a alimentação, as árvores, a água do Sena vai ser totalmente limpa. Também trabalhamos sobre esse tema porque a água é uma energia, é um recurso essencial no planeta e, graças aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o legado principal para o país é ter um rio Sena limpo, onde vamos poder tomar baile, poder nadar. E, por outro dia, 23 de julho, convido a todos vir mergulhar no Sena sem risco, se sabem nadar, claro. Eu quis reunir tudo isso porque, cada vez que há um evento, um momento que possa reunir o planeta e passar do global ao local, mostrando como as coisas podem evoluir de maneira positiva, então, estamos aqui fazendo coisas positivas. E quero dizer, já que os sindicatos estão presentes, que, é claro, que as condições de trabalho durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foi para nós um tema preponderante que, desde o início da nossa candidatura, nós colocamos os sindicatos e Bernard Thibault, que, na altura, era um dirigente de um grande sindicato francês e que representa também a Organização de Intervenção do Trabalho em Genevra, Tudo isso levou-nos a trabalhar a partir de uma carta social, tornando possível reduzir, nesse grande evento, os acidentes de trabalho e a mortalidade nesse tipo de grandes obras. Nós quisemos conjugar a questão ecológica e a questão social, porque elas vão a pari-passo. disse muito bem o senhor diretor que não avançaremos se pensamos que só os ricos encontrarão solução, porque eles poderão comprar e pagar e os outros que se virem. Isso vai criar guerras e conflitos fundamentais e uma humanidade que não está a seguir as regras da humanidade. Uma última palavra, se me permite, esses eventos internacionais são extremamente importantes para confraternizar. E eu estou um pouco preocupada com a COP29. O que é que vamos falar em Baku? Não irei mais longe, pois não quero criar tensões inúteis, mas o que é que falaremos lá? Pessoalmente, eu não poderei ir, porque eu sou pessoa não grata e para minha própria segurança não poderei ir. Então, o que fazemos aqui como momento de encontro e de trabalho, temos que ser abertos. Há aqui muitos diplomatas e a diplomacia supõe que falemos com todos, com a maioria das pessoas que estendamos a mão e que encontremos solução. mas também é importante colocar um determinado número de condições, porque aqui estamos à beira do precipício do que diz respeito ao futuro do planeta que está se autoconsumindo, porque os grandes predatores nas energias fósseis e também os grandes predatores no seu próprio país, predatores dos seus opositores. Então, é importante colocar certas condições, pois temos que avançar reunindo. E colocar um problema não é colocar uma dificuldade parlamentar. Explicitando uma questão que é uma questão essencial, poderemos, sem dúvida, encontrar um caminho da razão. Com o prefeito de Paris, muito engajada na diplomacia das cidades e também na diplomacia climática, estarei ao seu lado, senhor diretor executivo, e Paris sempre, sempre será um território onde poderíamos experimentar, demonstrar, provar. Foi o que tentamos fazer durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Convido a uma reunião com todos os prefeitos e muitos peritos que vamos organizar no dia 24 de julho de 2024, dois dias antes da cerimônia inaugural e convidaremos também a cerimônia inaugural para podermos estar todos juntos nesse grande primeiro momento de fraternidade após tantas crises, sobretudo a crise da Covid, para compartilhar, estarmos juntos e dar confiança aos nossos cidadãos nas soluções que poderão melhorar e que deverão melhorar as suas condições de vida humana. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Hidalgo. Estou certeza que os colegas todos vão concordar com que a senhora me deu muito concreto de como em uma cidade a transição de energia que pode ser empurrada em uma forte e equilibrada e equilibrada a forma. Quando eu abro a essa reunião, eu mostrei algumas razões de porquê para que a energia precisa ser just e equilibrada para que a economia e social razão. Mas madame Meijer também mencionou uma outra aspecto, que é importante, quando we think of 10, 15, 20 anos de agora, para puxar a clean energy em uma forma equilibrada, também é muito importante estar no lado da história. Então, eu acho que isso é muito importante que nós estamos lá. E nós estamos muito ansiando para o Olimpícicais, Madame Mayor. Você mencionou que há muita energia em esportes, mas eu posso assurar que há muita esportes em energia também, então nós vemos isso. Então, muito obrigado por isso. E com isso, eu gostaria de ir para uma parte completamente diferente da Terra, um gigante emergente na Ásia, que é a Indonésia. Então, é uma grande honra que... É um gigante na Ásia. E vou introduzir o Sr. Taref. Taref, da Indonésia, que é um grande amigo da Agência Internacional de Energia e que tudo faz para desenvolver as energias limpas. Foi presidente do G20 e sei que nessa altura fez tudo o que era possível para fazer avançar a Agência de Energias Limpas de forma equitativa. Sr. Ministro, agradeço ter vindo aqui a Paris à Agência Internacional de Energia. Tenha a bondade e agora a palavra. Muito obrigada, Dr. Birol, a Sra. Prefeita de Paris, a Sra. Hidalgo, Sra. e Sra. Muito bons dias a todos. Gostaria de aqui saudar todos de forma calorosa e expressar aqui o nosso apreço pelos esforços globais para garantir energia e energia limpa. Desenvolver as energias renováveis e garantir também a transição energética. A Indonésia é um país asiático com 270 milhões de habitantes. Temos 16 mil ilhas e tudo fazemos para fornecer energia de forma limpa. A nossa capital tem milhões de habitantes e se compararmos com outros países, a nossa renda per capita está a um nível médio. Temos 85% de energias fósseis no nosso mix energético. utilizámos em grande parte recursos domésticos e com as energias que produzimos, apoiámos os diferentes sectores de construção, de produção, etc. Ao longo de toda a cadeia, mineração, agricultura, produção, consumo, necessitamos de fornecer energia levando assim a uma forte dependência das energias fósseis. Temos, no entanto, consciência de que há que proceder à transição. e nós dependemos ainda muito de energias fósseis, mas tentamos definir objetivos mais ambiciosos de energias renováveis. Nós, para cumprirmos os nossos objetivos, temos que trabalhar com todas as partes. e procedemos em investimentos. Cooperamos com indústrias que apoiam as tecnologias de energias renováveis, mas tentamos também garantir financiamentos verdes a fim de incentivar mais energias verdes. Temos objetivos para 2060, ou seja, queremos aí ter desenvolvido plenamente as energias limpas. A transição para energias limpas deve permitir-nos ter um impacto positivo do ponto de vista econômico e social além do ambiental e garantir que haja energia acessível para todos através de uma implicação das comunidades a fim de conseguir cumprir os objetivos e conseguir levar as comunidades à transição para a energia limpa fornecendo energia a todas as famílias. O nosso governo está agora a acelerar os seus esforços para acelerar a transição aliás. desenvolvemos as nossas infraestruturas energéticas em todo o país. Já instalámos 105 mil conversores de gás e instalámos este tipo de conversores particularmente junto às comunidades piscículas e aqueles que se encontram em zonas mais remotas e insulares mais remotas. Temos atualmente fábricas que produzem veículos que não recorrem a motores térmicos e incentivamos também a utilização de bicicletas que são muito utilizadas pelas nossas populações ou bicicletas e motos. Também tentamos dar resposta à população que vive longe das zonas em que temos a produção de energia. há um forte consumo de LPG que é muito ondoroso e pensamos futuramente utilizar hidrogênio verde a fim de responder às necessidades das famílias. Incentivamos a utilização de biogás para a cozinha limpa. nos anos 60 recorríamos à lenha que era cortar abatente florestas mas desde o que descobrimos nos anos 70 as reservas de petróleo passamos a utilizar querosene agora substituímos o querosene com LPG pensamos em seguida a passar ao gás por último a eletricidade do hidrogênio é muito importante na medida em que a população necessita de ter uma recorrer à energia que possa utilizar na cozinha e esperamos futuramente recorrer a outras energias pretendemos capturar as emissões de carbono e produzir gás como energia mais limpa pretendemos também desenvolver plantas hidroelétricas algumas de pequena dimensão e outras de grande dimensão estamos a proceder à conversão para duas rodas e pretendemos instalar baterias usa-se muito motos no nosso país e se nós pensarmos que no consumo atual é no fundo de 600 mil litros de petrol por dia só para fornecer as motos e assim passamos vamos passar a baterias na Indonésia há 300 mil pessoas que trabalham na exploração minara com 4 milhões de hectares de área total milhares de pessoas que trabalham na mineração vamos criar empregos melhores com a transição e pensamos por exemplo ter plantação de biomassa além de utilizarmos carvão ter também biomassa e energia solar assim fazendo uma transição nas zonas da Minas vamos também passar a captura de carbono a criação de um mercado de emissões de carbono poderá levar à redução das emissões vamos também distribuir certidões nas comunidades locais e também tudo fazer para que as populações disponham de novos ativos vamos melhorar as competências dos trabalhadores centrais de produção de energia e melhorar as suas competências vamos levar a cabo programas de melhoria das competências nas comunidades nomeadamente empreendedorismo e desenvolvimento de infraestruturas a fim de capacitar as comunidades locais para concluir a transição para baixo carbono necessita projetos de colaboração entre o governo as empresas a fim de podermos utilizar plenamente as capacidades das nossas comunidades muito obrigada Muito obrigada senhor ministro tem toda a razão nos países emergentes em desenvolvimento tentam passar de carvão para energias limpas exige inúmeros esforços esses esforços serão apoiados também pelas organizações financeiras as instituições financeiras internacionais para que essa transição seja o mais suave possível e aquilo que a indonésia está a fazer com a indústria do carvão é um excelente exemplo caso colegas temos dois últimos oradores dos sindicatos antes de mais gostaria de dar a palavra ao colega Luke Triangle secretário-geral da confederação sindical internacional trabalhamos com ITUC ou seja CSI já há muito tempo este ano trabalhei particularmente com o Luke e é um prazer que tenha recebê-lo aqui hoje é com o maior interesse que vamos ouvir a sua intervenção muito obrigada senhor diretor executivo caro Fati é muito bom vê-los a todos aqui hoje agradeço a hospitalidade senhora prefeita gostei muito de ouvir os seus comentários introdutórios CSI é porta-voz do mundo do trabalho em todo o mundo organizamos as federações reunimos as federações nacionais da nossa confederação de 70 países e o tema é preço hoje é muito importante para nós a transição para energias limpas é um desafio tecnológico ainda temos que encontrar novas tecnologias que permitam que ocorra de facto esta transição mas não é apenas um desafio tecnológico é também um desafio social que deve avançar em simultâneo se não houver uma transição não teremos uma verdadeira transição para energias limpas se não dermos resposta às questões sociais que se colocarão eu gostaria de aqui transmitir o nosso ponto de vista da confederação sindical internacional espero não ser muito longo na próxima segunda-feira vamos organizar o dia internacional de homenagem aos trabalhadores que morreram ao executar o seu trabalho e este ano o tema vai ser vai prender-se com os riscos climáticos para os trabalhadores a mudança climática não é algo de remoto e que é um perigo com que os trabalhadores têm que lidar no dia a dia é fundamental protegermos os nossos trabalhadores perante os riscos que vêm das mudanças climáticas é fundamental que os trabalhadores sejam preparados para lidar com esses riscos a C.S.I. está consciente dos riscos a pobreza e a forma como os pobres estão expostos à mudança climática é algo para que temos chamada a atenção de todos quem mais sofre com a crise climática não são aqueles que causam o problema estes países e estas populações são também os que têm a menor capacidade financeira para lidar com o impacto e para poderem proceder a investimentos em renováveis nos países mais pobres e mais afetados pela crise a injustiça se não se conseguirem criar os empregos necessários essas populações continuarão muito expostas as catástrofes que se lidam com a mudança climática afetou um número muito elevado de pessoas em 2022 cerca de 60% dos refugiados e de deslocados internos encontram-se nos países mais vulneráveis à mudança climática a maioria das pessoas que têm que fugir devido às consequências da mudança climática são as pessoas que se encontram nas zonas mais afetadas 32 milhões de pessoas tiveram que fugir dos seus países devido a catástrofes como inundações e outras calamidades naturais é fundamental que a IEA e os sindicatos unam os seus esforços no âmbito do acordo de Paris sentimos que o devemos fazer descarbonizar há que descarbonizar as nossas economias e a IEA elaborou cenários de neutralidade de carbono que exigem muitos esforços temos que ir além da retórica é dito que muitos empregos serão criados do que empregos serão perdidos e nós temos que saber onde e como é que esses empregos vão ser criados e para tal necessitamos de políticas industriais que estejam no cerne das políticas energéticas nós não pôs em causa os números macroeconómicos que são citados hoje em dia quando se diz que as energias limpas vão criar mais empregos do que aqueles que vão desaparecer nós queremos que haja micro soluções para cada trabalhador que seja afetado necessitamos de micro soluções para os trabalhadores e os países que vão ser afetados eu gostaria daqui expressar as nossas expectativas e pensamos que a IEA pode continuar a transmitir dados aos governos para que analisem os impactos sobre os trabalhadores e recorda aqui o relatório do emprego para 2030 e é excelente que a diretora geral da OIT que esteja hoje connosco obrigada Celeste na OIT há um todo um trabalho que é realizado sobre transição justa e é fundamental que haja a compreensão de que os direitos dos trabalhadores devem estar ligados a esta transição justa as políticas devem estar centradas nas pessoas proteger os direitos trabalhistas é fundamental e ainda no ano passado uma grande maioria de países confirmou que tem consciência desta situação e devemos aqui ligar os dois processos e sair dos selos políticos que existem atualmente ter um acesso privilegiado aos governos e pode fazer sentir a necessidade de algo social quando se adotam planos climáticos para os países os países devem apresentar os seus objetivos nacionais no âmbito do acordo do país NDCs devem ter uma dimensão transição justa e que deve inspirar-se também do que é dito pelos parçais sociais além disso necessitamos de apoio climático e o apoio às políticas climáticas apenas pode conseguir com estruturas democráticas fortes nos locais de trabalho há que ouvir os trabalhadores também porque eles têm um papel muito importante na procura das soluções climáticas apoiando também a transição energética caros colegas em prol da democracia democracias devem levar em linha de conta a situação dos trabalhadores há aqui um vínculo muito claro se nós não incluirmos a dimensão social na transição energia limpa haverá cada vez mais pessoas que vão ser abandonadas e vão ficar para trás e que vão ser atraídas pelos discursos populistas e extremistas que dominam o debate público quando há eleições assim trabalhar sobre uma transição energia limpa mas também em políticas em prol das pessoas reforçar as democracias em todo o mundo muito obrigada muito obrigada ótimo contributo ao nosso debate noto suas sugestões para a IE nós tentamos segurar que a discussão com os governos com a indústria de energia sempre tenham uma dimensão social e vamos continuar a avançar com isso caros colegas queria dizer que todos os anos fazemos um relatório sobre os trabalhadores do setor de energia com novos empregos que aparecem para a energia limpa para baterias para eólicas carros elétricos etc muitas pessoas que têm acesso a energia limpa e aos trabalhadores é superior ao número de pessoas que perdem emprego devido à transição energética mas são as mesmas pessoas verdade que são números nós temos agora que encontrar uma solução como disse o ministro da indonésia para a mineração refinação de combustível fússil devem ser deixados para trás e não são substituídos por versões modernas de energia limpa temos que encontrar solução para os trabalhadores para as famílias que ganham o pão de cada dia com essas tarefas então do ponto de vista esse é o centro fundamental onde temos que tocar e agradeço por ter sublinhado a questão para os colegas o último orador desta sessão vem da África do Sul é uma honra de apresentar aqui a senhora Lose que vem do congresso de sindicatos sul-africanos que é o maior sindicato na África do Sul agradeço por ter vindo aqui hoje estamos ansiosos em ouvir as suas palavras como o maior sindicato da África do Sul um país que tem uma economia forte que quer avançar com toda uma série de questões estamos aqui à espera das suas palavras muito obrigada ao senhor diretor e diretora da IE excelentíssimas autoridades presentes representantes de governo no Estado Civil sim é uma honra e um privilégio como presidente do congresso de sindicatos da África do Sul poder dirigir a todos aqui nesta manhã onde estamos a tratar a questão tão pertinente de uma energia transição energética justa os trabalhadores fizeram uma grande mudança para uma economia com baixo carbono poder justamente tratar das questões das destruções causadas pelas adversidades provindas da mudança climática o mundo do trabalho organizado continua a defender a causa da transição justa inclusive que é importante para garantir que nenhum trabalhador fique para trás da transição e que os trabalhadores façam parte do discurso de transição justa e de uma política informada e do quadro e dos planos de aplicação deve ser uma transição integrada todos os setores possam apreciar o fato de que as questões estão interconectadas tudo o que respeita a mudança climática e a transição justa então é necessário concretizar isso para o bem dos trabalhadores tivemos também a concretizar as grandes solicitações feitas pelo mundo do trabalho organizado que vem que é uma aceleração nos planos do governo e dos trabalhadores para em relação nessa transição essa transição justa deve ser vista como algo que garanta a criação de empregos decentes que possa erradicar a pobreza e colocar o trabalhador em uma melhor posição nas comunidades sem de participar dessa economia de baixo carbono a graça trabalhadora deve salientar a significação e da importância de garantir que haja capacidades adequadas que devem ser desenvolvidas através da capacitação do aperfeiçoamento e da requalificação dos trabalhadores que trabalham atualmente para também fazer o mesmo com os futuros trabalhadores essa transição deve também tratar de questões de capacidade dos trabalhadores de poder conhecer e ter uma mão no que se faz e além disso uma transição justa deve justamente introduzir mudanças estruturais no acesso aos recursos tratando justamente da questão da inclusão no combate à pobreza energética tornando a energia mais acessível reformada um sistema de transporte público sistemas de saúde avançados acesso à terra à habitação isso através da reforma agrária e redistribuição a transição justa é um fato crucial que afeta os trabalhadores em todos os setores no entanto desde já temos que pensar em primeiro lugar no setor mineiro e temos que continuar a defender e dar cada vez mais capacidades para que os trabalhadores possam continuar a participar e encontrar soluções e que o discurso nacional e internacional estejam adaptados para os trabalhadores e que possam fazer parte justamente dessas políticas e legislação e criar uma relação de uma transição justa e futura com os setores afetados os trabalhadores devem continuar a instar para que haja uma transição justa e equitativa que garante que os trabalhadores que essa transição recebam um apoio suficiente com garantias de emprego localização proteção social medidas para formação e para aperfeiçoamento assim como um salário básico universal e também é necessário que haja uma transição justa relativamente a questão da genro e para os jovens que realmente são chave para garantir que todos os trabalhadores e as comunidades sejam representadas e garantidas em uma nova economia de baixo carbono e é importante também que notemos a significação da participação dos sindicatos numa transição justa para poder defender o futuro dos trabalhadores que vai mudar e é necessário senhor presidente quero concluir dizendo que ficamos muito satisfeitos com o fato de que os trabalhadores e os sindicatos continuem a trabalhar juntos e fazendo parte das soluções e os desafios que são devidos à mudança climática e é necessário que essa transição seja justa e equitativa muito obrigado e é necessário madame president por esse yet another excellent speech one of the issues you mentioned energy poverty this is in africa this is as said dear colleagues at the IEA we are a data driven organization we are not a political organization data driven organization when we look at the data there are so many injustices I want to share with one of them with you what I think when it comes to africa today solar energy around the world is the cheapest source of electricity generation just cheap leave us clean and so on I was talking yesterday evening with the minister of Chile how cheap the solar is in Latin America in Asia in Africa and elsewhere but in Africa we have the highest amount of solar radiation number one number two in Africa today in second lugar Africa today one or two people are privated of energy electric is a injustice not right the quantity of electricity produced in Africa and South Saara inferior a energia solar produzida na Bélgica vejam no mapa vejam a dimensão da África Subsaariana e vejam o tamanho da Bélgica que eu respeito imenso vejam o tamanhinho dela compare vejam quanto sol há na África e quanto sol há na Bélgica por isso concordo totalmente com o senhor presidente é uma outra dimensão de ter energia que seja equitativa a nível social as colegas essa foi a primeira parte inaugural digamos desta reunião histórica que não foi só o que disse outros colegas também espero que haja outras muitas outras para a próxima sessão volto-me agora para outra amiga da Sharon Burrow que vai presidir esta sessão dou-lhe a palavra a Sharon sim sabemos que tem que partir agradeço o Fati ouviram como o Fati Burrow leva a sério o fundamento da justiça nessa transição climática transição energética que eu acho que é importante eu como co-presidente dizer que a voz aí é tão importante para as comunidades para os trabalhadores no mundo e realmente aprecio muito esta reunião de copla temos tempo justo porque já passamos da hora estamos atrasados mas entramos numa sessão muito importante os representantes trabalhadores encontraram-se ontem sabemos a questão agora fazem parte do processo acordos sobre as medidas de transição e as capacidades para participar mas ainda não participam na questão dos investimentos e uma vez mais vão dizer as pessoas estão marginalizadas vão dizer sim por exemplo na África do Sul mas vimos que toda a atenção dos legisladores garantia no projeto de transição das pessoas são marginalizadas mas graças a Lose e outros agora sim eles estão integrados então fazer parte nas estratégias e no custo das estratégicas energéticas que é importante eu vou dar aqui um número para nossos parceiros da indústria no país também para governadores e investidores o sistema diz que se não incluem o mecanismo de consulta para construir confiança está a minar a confiança e não criar novas parcerias há novos riscos podemos que 100 bilhões de dólares de investimentos no clima estão colocados em risco se não o fazem vão continuar a oposição o que vai acontecer porque a oposição vem do medo não é? por isso que é importante construir confiança para um futuro democrático e inclusivo eu dou aqui as boas-vindas a quatro oradores é uma satisfação vê-los aqui presentes por favor compram os cinco minutos devem ter um relógio na tela peço desculpas por ser tão rígida mas estamos atrasadíssimos em primeiro lugar o vice-ministro Shiknian da Senegal e também como adquiriram que foi sindicalista mas dou a palavra agora ao vice-ministro da energia do petróleo Shiknian muito obrigado muito obrigado senhoras e senhores ministros e a todos os presentes em primeiro lugar queria saudar muito calorosamente e felicitar sinceramente a família da AIA a adição do Senegal em setembro passado como membro associado signorativo como mostra de abertura da AIA a África que tem um grande papel a desempenhar no futuro energético do mundo trata-se de um marco importante e de um papel que terá desempenhar em todos os projetos e parceria bilateral que iniciamos em 2019 abrangendo vários domínios entre eles segurança energética estatística análise das políticas energéticas eficiência energética desenvolvimento e promoção das energias renováveis cabe também felicitar-nos pela participação do senhor Guirou que representa hoje a comunidade de trabalhadores do Senegal a transição energética no Senegal como sempre o dissemos é que não poderíamos deixar o nosso país perante uma escolha a fazer entre desenvolvimento econômico e redução da poluição e proteção do meio ambiente hoje temos desafios quanto ao desenvolvimento e pensamos necessário que haja um plano para sair das energias fósseis no entanto um país como o nosso que estão em uma situação de emergência deve ter um calendário que permita desenvolver e industrializar o nosso país no Senegal temos petróleo e gás que foram descoberts recentemente consideramos que o gás poderá ser utilizado como uma energia de transição um estudo da AIE mostrou que se a África desenvolvesse todo o seu potencial de gás durante os 30 próximos anos nossa contribuição passaria de 1 a 1,5% o que mostra claramente que não é por causa da África que haverá mais poluição a África deve continuar a industrializar-se desenvolver-se e a Europa e outros países desenvolvidos que foram os que mais contribuíram para o aumento da poluição eles sim devem descarbonizar para mim a mensagem chave é os países que mais contribuíram para a situação atual baixem o carbono e a África possa então industrializar-se pensamos que a AIE pode ter um papel a desempenhar nesse equilíbrio e nessa parceria entre os diferentes países estamos a sair de uma conjuntura mundial bastante complexa primeiro Covid-19 em seguida a guerra na Ucrânia e outras coisas pensamos então que essa transição é muito importante e o acesso ao financiamento é um tema fundamental nomeadamente num país como o nosso e para avançar com as nossas ambições de integração das energias limpas os parceiros internacionais também deverão comprometer-se mobilizar-se por isso é que a transição deverá ser justa e equitativa os Estados parceiros e instituições financeiras deveriam trabalhar em conjunto para aligerar o procedimento de disponibilização dos montantes prometidos controlando os impactos sobre a dívida pública para concluir desejamos uma transição que melhore as condições de vida de toda a população na África e países menos envolvidos construindo os objetivos de luta contra a pobreza redução de desigualdades sociais e territoriais e que possam também estimular o desenvolvimento de competências crescção de empregos formais nos países nomeadamente para jovens e mulheres e que acompanhem e contribuem para o desenvolvimento do país sem aumentar significativamente as emissões de carbono graças à promoção de energias limpas e ações de eficiência energética Muito obrigada pela atenção Muito obrigada ministro e agradeço pela sua disciplina cumprir o prazo muitíssimo obrigado pelos comentários Gostaria agora de apresentar Peggy Hessem-Fosig que é presidente da Confederação Norueguesa de Sindicatos uma grande militante no contexto da transição energética Peggy Muito obrigada Sharon Ministros Dr. Birol a economia da Noruega no estado depende muito da combustível esforço atualmente dos 100 mil pessoas de uma população de 5 milhões de meios depende diretamente na produção de combustíveis fósseis e nas suas cadeias de abastecimentos para ganhar a vida essa indústria significa uma grande parte das grandes empresas nas comunidades locais em várias regiões se não todas da Noruega mais 67% dos nossos grandes exploração vem justamente da exploração de gás e petróleo o desafio para descarbonizar a nossa sociedade e economia não é apenas um exercício técnico é um desafio pessoal enorme para as famílias dos trabalhadores e os trabalhadores e a maneira como ela é organizada a nossa sociedade o nosso proteção social e nossa economia dependência deve ser diminuída e ela é crucial para a transição assim que as pessoas possam conservar empregos e tudo isso é crucial a fim de haver mais apoio público para essas políticas ambiciosas relativas ao clima uma parte da resposta a essas perguntas tem a ver com a nossa estrutura no diálogo social entre partidos é necessário que investirem políticas que contribuam para facilitar a transição energética há alguns anos atrás a nossa confederação de empresas e a confederação de sindicatos envolveram o que chamamos a estratégia política comum para a transição energética criando novas oportunidades no setor de tecnologia verde assim como a transição energética que residiam no setor do petróleo e do gás há muitas décadas e a energia verde já agora está tomando lugar que antes ocupavam as energias fósseis estamos no caminho da transição a nossa iniciativa recebeu grande apoio e realmente ajudou a estabelecer a atual estratégia da política de transição energética do país também pudemos avaliar e elaborar as capacidades necessárias para os que vão trabalhar nesse novo setor e houve também toda uma concepção sob medida para adaptar cada uma das regiões a várias industriais como o hidrogênio entre outros e podemos também fornecer energia renovável a nossas indústrias até 2030 tudo isso foi extremamente desafiador houve grande resistência pública nos projetos de energia eólica marina surgiu então uma política de conservação da natureza mas infelizmente tudo que foi feito ainda foi suficiente isso desacelerou o desenvolvimento dessas indústrias e por isso diminuiu as nossas capacidades e energias renováveis para termos apoio do poder público essas políticas de transição energética devem contar com o apoio social dos trabalhadores da população e que devem continuar a sua formação e aperfeiçoar-se e requalificar para os novos trabalhos para isso é necessário que haja acordos conjuntos diálogos com os poderes públicos participação e representação nos processos de tomar decisão política é a fundação da construção de uma confiança nos poderes públicos o que eles fazem das políticas devem ter em mente que as suas decisões terão consequências diretas na vida de milhões de pessoas e na sua maneira de vida como todos os parceiros sociais devem estar alertas e isso deverá garantir que haja uma transição justa e democrática Muito obrigado Peck Agora volto para Jacob Mbele Diretor Geral do Departamento dos Recursos Minerais e Energia da África do Sul Muito obrigado Presidente Diretor Executivo do AIE Patibirol Excelências presentes representantes do mundo do trabalho e da sociedade civil para mim é um privilégio fazer parte desta coopera tão importante organizada pela AIE em primeiro lugar quero dizer que o meu ministro teriam ter o maior prazer em estar aqui presente pois ele é um grande defensor de uma transmonéstica justa que garanta uma vida agradável às pessoas A África do Sul a partir deste acordo nosso país comprometeu-se a reduzir as emissões o setor da energia é o maior contribuinte das emissões das previsões podemos ver no nosso plano de energia e na aplicação das nossas capacidades programas de produção de energia está justamente o plano de transição energética energia elétrica hidroelétrica e hidrogênio temos a certeza que todos devemos pensar naquilo que comumente nos chamamos ajustar as transições energéticas nós temos três pontos que consideramos importantes primeiro as transições impactam as pessoas e ninguém deve ficar para trás segundo as transições significam passar fontes de alta emissão de carbono aquelas que emitem menos carbonos então todas as formas de energia limpa devem ser consideradas mas devemos manter a segurança energética terceiro de acordo com o princípio das nações unidas a diferenciação de responsabilidades de capacidades há vários caminhos que podemos trilhar para a transição que podem variar de país para país então há transições e não uma transição quanto a mudação no mundo do trabalho temos que adaptar as nossas intervenções sabendo que não há um tamanho único que sirva para todos isso deve ser tratado a nível local a transição verde adaptação das cadeias de abastecimento todos os elementos dão grandes oportunidades e criam novos empregos nas indústrias aí como já foi dito pelo diretor executivo hoje de manhã quando citou um estudo que foi feito para a proteção de grupos sensíveis para isso é necessário que haja apoios políticos e boa coordenação entre as entidades políticas as indústrias os trabalhadores e a sociedade civil é também importante que as políticas internacionais e regionais as regras de comércio e financiamento distinguam essas diferentes responsabilidades porque os participantes podem criar problemas para aquelas comunidades locais que tentam avançar na transição a transição energética é algo que vai além da criação de novos empregos mas é criar novos empregos decentes e trabalhar em prol da equidade nós fazemos isso no sentido de que as pessoas acreditem na transição energética então temos que mostrar que tudo isso vai criar novos e bons trabalhos decentes a nível local ainda quanto ao desenvolvimento de capacidade de trabalho estamos a trabalhar na África do Sul para uma melhor organização de requalificar as nossas intervenções para trabalhar em prol da transição muito obrigada muito obrigada é um prazer apresentar outra irmã que teve uma longa história de apoio aos trabalhadores em transições o som foi cortado lamentamos ele Rosetta Silaban é presidente da confederação de todos os sindicatos indonésios lamentamos que cortou outra vez de novo o microfone da presidente muito obrigada Sarah caras senhoras e senhores particularmente saúde o senhor ministro indonésio da energia e de recursos naturais a transição para emissões zero afeta as pessoas mas desmedidamente as pessoas mais vulneráveis trabalhadores e comunidades a adaptação é vista por muitos países como uma adaptação econômica no fundo a substituição de uma indústria por outra muito simplesmente sem pensar em tratar as consequências para as pessoas já se discutiram muitos temas mas sem se entrar em detalhes como conseguir que a transição leve à inclusão a transição depara-se com resistências porque há muitos receios não é vista como oportunidade para melhorar o bem-estar e a justiça social mas sim como uma forma de sacrificar as comunidades locais os objetivos particularmente para a mineração na indonésia a esse respeito devo dizer que ainda não houve informações transmitidas pelo governo ou as empresas em relação à transição energética no sector apesar de sabermos que até 2030 vai haver grandes mudanças mas sem clareza nem compromissos do lado do governo e eu proponho ao governo que dê orientações e que responda pelo menos a esta questão qual é o tipo de apoio que prestará às pessoas e às comunidades que serão afentadas qual a proteção social e qual a formação para a aquisição de novas competências quem será responsável por estas formações e quais os mecanismos de financiamento tudo isto deve ficar claro no momento de transição energética devemos prosseguir com um mecanismo que leve à adaptação e mitigação os sindicatos na Indonésia têm dificuldade em conseguir encontrar o bom interlocutor nos ministérios devido a muitas mudanças que houve nos ministérios e é necessário que haja planificação e o mecanismo de diálogo do lado do ministério muito obrigada por nos ter permitido ganhar um pouco de tempo nós ouvimos que a honestidade em relação à dimensão dos desafios o papel dos financiamentos mas também a importância de ter política de ecologização política industrial que tenha sido acordada e que inclui também a oportunidade como a necessidade de haver uma confiança no sentido de que vai haver um desenvolvimento que as comunidades sintam que tem um futuro e que o seu futuro é levado em linha de conta foi dito que a cadeia de abastecimento deve fazer parte de todos estes elementos de planificação ou então há pessoas com ficar fora da equação em suma os compromissos são vitais princípios de transição energética inclusão de pessoas financiamento e aspectos estruturais que se sentem se centrem nas pessoas mas a implementação ainda não é muito adequada em todas as áreas e estamos aqui hoje para mudar a situação e estou confiante que com o apoio da AIE possamos avançar tenho uma série de intervenções e aqui eu peço que sejam muito breves três minutos ou seja três ideias três minutos diria mas são intervenções muito importantes porque eu sei que Brian está a tomar notas com a sua equipe e eu peço que aventem as ideias que tenham antes de mais ouçamos a diretora geral da organização internacional do trabalho é muito importante que ouçamos a posição da OIT Celeste muito obrigada eu serei muito breve eu quereria centrar-me nas oportunidades que aqui temos e oportunidades de criar as competências que permitirão aos trabalhadores ter estes novos empregos sabemos que esta transição vai ser muito rápida e que a evolução que se vai exigir dos trabalhadores é muito mais rápida do que quando trabalhavam com energias fósseis assim é fundamental que haja criação de emprego no âmbito desta transição justa vão ser necessários trabalhadores mais qualificados 36% vão ter que ter altas qualificações se eu comparar com 27% na economia geral é muito importante esta questão particularmente quando se trata de projetos de renovação em nosso entender não se está a agir com a rapidez necessária para dar resposta às procura à demanda e não há até cursos universitários por vezes que permitam desenvolver estas competências necessárias é necessário que haja formação dedicada que permita assim mudar de papel muita dessa formação pode ser feita no local de trabalho nas empresas devemos garantir que haja diálogo social e que se incluam os trabalhadores todos os intervenientes e os governos para que haja estratégias para a formação e garantir que a formação é feita de forma equitativa em todos os países levando em linha de conta diferenças de género e atingindo os grupos vulneráveis pensando agora nas regiões que a economia está muito baseada em combustíveis fósseis e que tem que proceder à transição recorda aqui que na última COP se identificou a dificuldade de que uma grande parte do mundo ficaria fora de uma transição equitativa e se não se desenvolver estas competências não poderá haver uma transição ordenada e eu chamo a atenção de todos para isso muito obrigada Celeste peço agora ao Diego Pardo ministro da energia do seu aqui agradeço por ter aqui vindo que faça uso da palavra muito obrigada senhora presidente eu gostaria de acrescentar ainda um extrato de complexidade à discussão foi feita uma referência à COP 21 em Paris e no Chile nós presidimos a COP 25 e assumimos essa quando assumimos essa presidência começámos a trabalhar sobre a redução da dependência ao carvão nessa altura tínhamos 20 minas de carvão e passámos a reduzir a exploração do carvão e eu gostaria de aqui partilhar convosco é que talvez a primeira parte do programa tenha sido muito diferente da segunda parte em que estamos agora assim a primeira parte quando houve cerca de 12 centrais que funcionavam ao carvão passaram a ser usadas como backup no fundo e aí havia um problema de emprego direto eram detidas por grandes empresas e nós tratámos este tema do emprego direto trabalhado com estas grandes empresas para que requalificassem os trabalhadores e pudessem assim afetá-los a um outro tipo de atividades ligadas a renováveis agora passamos à segunda parte deste conflito em que nós passamos à parte do sistema elétrico que tem a ver com aquilo que nós chamamos de base lock e aqui temos o emprego indireto não apenas emprego direto em que houve que requalificar os trabalhadores mas sim a perda de atividade econômica nestas zonas e nós não temos ainda uma solução clara para esta situação mas aquilo que eu gostaria de aqui frisar é que a ênfase não pode apenas estar no emprego direto é um tema que necessita de políticas adequadas mas há medidas que não retiramos digamos da dependência aos recursos fósseis passando para um outro tipo de energias temos também um problema que se coloca de emprego indireto que tem que ser tratado de uma forma que haja uma abordagem industrial há novas indústrias que surgem e que vêm substituir as antigas e necessita uma certa sobreposição do ponto de vista geográfico mas também temporal nós temos que garantir que haja novas indústrias nos mesmos lugares e praticamente ao mesmo tempo em que se sai da antiga indústria e que se passa uma nova as dificuldades são cada vez maiores eu não quero aqui desencorajar ninguém mas o emprego direto é apenas uma parte do problema e tem toda a razão temos que o tratar com políticas adequadas mas à medida que avançamos nos nossos esforços de resolver os problemas deparamos com o problema do emprego indireto e para tal é necessário a planificação industrial e organização industrial muito obrigada senhor ministro temos aqui mais um apelo para que haja um desenvolvimento nas próprias regiões Plamen Dimitrov é o presidente da confederação dos sindicatos independentes da Bulgária está totalmente empenhada em que haja uma transição justa pela maneira eu não estou a vê-lo mas queria dar-lhe a palavra muito obrigada senhora presidente vou tentar usar os meus três minutos para tratar algumas ideias antes de mais a disparidade entre a legislação ecológica e também a dimensão desta mudança fundamental e o empenho também dos sindicatos como foi dito o orador que me precedeu há temas que são fundamentais ver onde é que vão ser criados novos empregos antes de suprimir os antigos empregos caso contrário as pessoas ficam perdidas e ficamos com o slogan ninguém fica para trás mas será um mero slogan é fundamental e é fundamental que pare e passo com todas as exigências ecológicas e redução de CO2 que o governo e as empresas levem em linha de conta a necessidade de algo social e de levar em linha de conta a situação dos trabalhadores e atenuar as consequências nós precisamos absolutamente da transição ecológica e digital no nosso país e penso aqui nas minas de Carval antes de podermos discutir este tema de forma aprofundada necessitamos de ter uma política industrial que leve em linha de conta esta evolução que é necessária e temos que conseguir estar numa situação positiva do ponto de vista da concorrência perante concorrentes externos e pensando na cadeia de abastecimento temos que identificar quais os países que vão ser afetados por esta transição ecológica e ver quais as medidas devemos discutir o tema dos minérios críticos ainda ontem discutimos esse tema a disponibilidade e controle dos minérios críticos e o doutor Fatibirol inventou aqui algumas ideias e eu penso que a IED deveria levar a cabo trabalho de pesquisa nesta área há países que não disponham de minérios críticos mas tem minas de carvão que têm que encerrar e que se debatem com dificuldades por último os financiamentos não são suficientes é fundamental que haja acesso aos financiamentos mas no nosso caso na Europa temos um fundo para a transição justa temos também o mecanismo de recuperação e resiliência bilhões de euros no nosso caso nós temos acesso a 1.7 bilhões de euros para encerrar minas em três zonas de minas de carvão em que há cerca de 20 mil empregos diretos e 50 mil empregos indiretos e agora um plano que recentemente foi aprovado por Bruxelas mas que não foi aprovado pelos parceiros sociais não foi aprovado pelas comunidades ou seja não funciona há que criar novos empregos na mesma região como foi dito pelo ministro chileno mas é muito importante que as comunidades locais dos parceiros sociais que se trabalhe com eles para manter os empregos nas mesmas regiões eu gostaria agora de dar a palavra a um líder do mundo econômico uma senhora Maria Mendilucci diretora executiva da Women Business uma grande líder é sempre muito bom voltar aqui muito obrigada Fátia pelo convite três pontos gostaria de referir para o mundo empresarial a transição energética oferece proporciona oportunidades estamos a aprendermos com os outros a plataforma para a transição justa e estamos a aprender uns com os outros eu vejo além do outro lado a minha amiga do Inca que pode aqui citar inúmeros exemplos antes de mais desigualdades sistémicas que resultem desta transição é um risco muito grande e as empresas sabem que devem agir as empresas têm o maior interesse em acompanhar o pessoal qualificado requalificando porque precisam de empregados assim o diálogo com os trabalhadores é fundamental e por outro lado também incluir as comunidades algo de muito importante para a cadeia de abastecimento também não gostaria de concluir com uma metáfora o meu amigo Fati disse que há muito esporte na transição energética e eu confirmo e para as empresas que estão nesta corrida é fundamental que tenham um plano que tenham objetivos e que tenham metas e os melhores jogadores das equipas os seus empregados e grandes apoiantes às comunidades em que se encontram e aqui temos uma receita para a vitória e muitas vezes nos jogos há quem perde mas aqui é fundamental que tenhamos vitórias há muitos exemplos que podem ser dados a outras pessoas que vão fazer uso da palavra e eu convido todos a consultar a plataforma Transição Justa Transição Energética Justa também eu gostaria de recomendar a plataforma que cita tantas onde podemos inspirar-nos para tantas lições eu gostaria agora de dar a palavra ao Sr. Embaixador Lucas Sabatucci da Itália Muito obrigada Sra. Presidente Caros colegas na próxima segunda-feira da reunião ministerial de energia que organizamos a Itália convidamos Fati Biron que será um grande protagonista contamos consigo Fati a abordagem geral de uma transição justa e equitativa levando em linha de conta populações mais vulneráveis e garantindo o acesso à energia a todos isso é muito importante mas levando em linha de conta também os nossos planos de transição energética garantir que a segurança energética faz parte integrante da transição para que sejam totalmente eficazes políticas centradas na transição energética devem levar em linha de conta também diferentes situações energéticas em Itália pensamos particularmente em apoiar os consumidores e as empresas particularmente as PMEs que são fundamentais para o nosso tecido econômico muitas delas devem poder proceder à transição para energias limpas através de um mecanismo de incentivos para que ninguém fique para trás garantir que não haja perturbações e maximizar as oportunidades significa para nós dar a maior atenção a todas as ferramentas que possam tornar a energia mais acessível consumo de energia comunidades energéticas eficiência energética nos edifícios distribuição do aquecimento nos edifícios há que promover a eficiência energética e simultaneamente também criar novas formas de produzir e consumir energia para tal são necessárias novas qualificações e competências que beneficiem a força de trabalho o nosso plano nacional de recuperação e resiliência prevê ferramentas para tal prevê fundos e incentivos nomeadamente da área das energias renováveis tentando levar à transformação do processo de consumo e de produção repensamos as nossas cidades e pretendemos treinar a força de trabalho para que utilize a geotermia a fim de que as comunidades tenham acesso à energia no âmbito da transição justa no passado resistente em Itália houve medidas que foram tomadas para reduzir o consumo de gás natural e resposta à crise energética e vamos continuar com esse tipo de trabalho muito obrigada muito obrigada senhor embaixador gostaria agora de dar a palavra a Nudovic Wirt secretário confederal da confederação europeia de sindicatos muito obrigada Sharon senhoras e senhores eu gostaria de aqui desenvolver alguns temas que já foram aventados temos objetivos climáticos que estão estabelecidos os objetivos climáticos ainda não são suficientemente claros por exemplo a nível da União Europeia apenas um país que tem um quadro abrangente para a transição energética e as disposições sociais para a adaptação a essa transição não são suficientes assim nós temos que garantir que haja empregos adequados no local em que vai haver uma saída de um tipo de energia que aí nesse mesmo lugar se criam os novos empregos como foi dito pelo ministro do Chile às vezes há uma perda de emprego há empresas que saem de uma região e há PMAs que não conseguem sobreviver até restaurantes pequenas empresas quando sai uma grande empresa que desaparece e nada vem substituir isto leva ao a necessidade das respostas concretas nas regiões e investimentos nessas regiões o investimento em energia limpa os investimentos têm que triplicar há muitos investimentos que já são realizados mas temos que triplicar até 2020 os investimentos em energias limpas e passar a um nível mais elevado até 2030 aliás há que antecipar incentivando o diálogo social e trabalhar com as empresas para que estejam preparadas para o choque que vai vir e com uma força de trabalho devidamente qualificada atrair trabalhadores para o setor das energias limpas significa que tem que oferecer boas oportunidades e a transição de empregos no setor energético tradicional para o setor verde tem essa transição tem que ser acompanhada assim qual é o trabalho feito pelas empresas se os empregos forem de alta qualidade se os salários forem adequados se houver segurança no trabalho se houver propostas de formação e de requalificação podemos ter a certeza que serão atraídos trabalhadores para estes sectores em conclusão temos também que ter consciência de que não se passa de levar os trabalhadores a mudar das indústrias tradicionais para as indústrias mais ecológicas temos que ter melhores empregos de futuro o número de mulheres que trabalham na indústria da energia é muito reduzido temos que conseguir criar um mundo de trabalho melhor no futuro reduzir todas as barreiras à inclusão e ao emprego para as comunidades marginalizadas e há que trabalhar nesse sentido muito obrigada gostaria de dar a palavra a Bethany Jones diretor do escritório para empregos de energia no Departamento de Energia dos Estados Unidos e eu gostaria de agradecer por organizar este diálogo é tão importante não apenas para discutir princípios mas a aplicação na prática e adaptação e a experiência nos últimos três anos com políticas energéticas energéticas históricas para a energia mais limpa como na infraestrutura e com a lei para redução e inflação e inflação essas políticas foram construídas devido a uma grande colisão que incluía os sindicatos para elaborar e adaptar essas políticas para os pedrões no mundo do trabalho e não ficar apenas no nível institucional com certos requisitos que devem ser cumpridos pelas indústrias se quiserem ter créditos de imposto ou incentivos mas além de ser algo como um conjunto de requisitos a nível da agência do departamento da energia nós temos uma capacidade de financiar em função de certos critérios que levar em conta toda uma série de critérios nós temos mais de 100 milhões de dólares e subsídios por exemplo projetos de cadeia de assentamento de baterias motores limpos projetos ecológicos temos 100 bilhões de dólares e todo esse financiamento pois bem nós construímos um marco da comunidade com elementos que condicionam a aplicação pois as empresas que desejam esses financiamentos devem cumprir uma série de requisitos a ideia é que devem tratar os aspectos sociais como uma abordagem para mitigar o risco de certos projetos e poder levá-los ao maior êxito então a exigência por exemplo de colocar é um mínimo de participação dos sindicatos com negociações para acordos e pedimos que pensem na qualidade dos trabalhos que criam se são atrativos suficientes para atrair a força de trabalho necessária e para mantê-los no trabalho e com média de salários e vantagens sociais uma melhor capacitação então é necessário que os empregadores possam cumprir toda essa série de critérios e isso marca pontos para a obtenção do financiamento então nós fazemos com que as empresas pensem em como reduzir barreiras e também poder apoiar o emprego de trabalhadores deslocados devido a questões climáticas e também beneficiar comunidades com menos possibilidades e quanto mais pontos marcarem digamos em todos os critérios melhor serão os financiamentos é obrigado realmente o princípio que cria um incentivo para que as pessoas sejam mais responsáveis ainda temos alguns oradores peço por gentileza que cumpram estritamente o tema pedimos primeiro lugar Sara Agostini vice-ministra da Espanha aqui desejo as boas-vindas obrigada excelências caros colegas gostaria de começar por agradecer a agência especialmente a doutora Birol caro amigo pelas palavras tão importantes que pronunciou hoje porque todas as palavras dizem respeito a essa necessidade que todos à volta dessa mesa querem obter que é uma atenção energética justa e também quero acreditar desculpas Tereza Rivera que infelizmente não pode vir e agora falarei em espanhol muito obrigada gostaria aqui de dizer algumas palavras importantes como diria Maria Mende Lúcio uma receita que aplicamos em Espanha atualmente para acelerar a transição energética uma transição energética que deve oferecer mais oportunidades e melhores oportunidades promover o diálogo social e consolidar a igualdade de gênero e justiça social na Espanha há quatro grandes pilares que gostaríamos aqui de apresentar para conseguir a transição justa criamos estruturas de governo específicas específicas significa que criamos um instituto dedicado ou seja dedicado à transição justa para não deixar ninguém para trás e continuamos a trabalhar neste âmbito nos últimos anos de maneira coordenada e aqui vem a segunda grande mensagem é que é uma governança onde todos participem os governos as instituições privadas as empresas a sociedade civil mas também o que é essencial a participação do território das regiões das comunidades e assim que estamos trabalhando na Espanha um trabalho dedicado com cada uma das instituições para uma transição justa transição com muitas oportunidades estou de acordo com o meu colega da África Sul que deve ser maximizada em primeiro lugar temos que criar emprego aí onde as coisas se passam e a terceira grande mensagem é que é importante antecipar planificar para termos claro que empregos que necessidades vão trazer essas transições energéticas e por isso temos o plano 2030 2050 uma estratégia de transição justa uma estratégia de pobreza energética muitos roteiros em todas elas nós integramos a transição justa e a transição de gênero que é muito importante é a igualdade de gênero e o quarto pilar para anotar são as capacidades são as competências que é fundamental e com essa antecipação saberemos o que é necessário daremos oportunidades para que tudo funcione tudo isso colocando a transição energética no mesmo ritmo da evolução econômica para melhorar o nosso tecido produtivo muito obrigada muito obrigada muito obrigada vice-ministra gostaria agora de pedir a David Arinze do Global Focal Point do SDG7 Youth Constitucion que é representante da sociedade civil bom dia é um prazer estar aqui presente agradeço a IE e a sua excelência doutor Fatih Birol e deixo aqui os agradecimentos a todos quando examinamos esse ponto tão importante estamos também a tratar o desenvolvimento das mulheres por exemplo é importante que todos falem a mesma língua todos nos compreendamos para chegar aonde queremos chegar com uma energia limpa para todas realmente as capacidades a competência é fundamental para todos e é por isso é importante ver justamente quais são as competências para o trabalho e para incluir também as mulheres vemos lacunas não temos paridade de gênero na representação temos que comatar esta lacuna aqui é uma grande oportunidade para poder alcançar os objetivos globais se podermos conseguir mais de 8 milhões de empregos isso tem uma dimensão multicultural porque tudo é interdependente por isso temos que ter todos os potenciais de investimento de comércio na capacidade de empreendedorismo dos jovens e do financiamento então há toda uma série de construção de capacidades e para iniciativa jovem isto é importante deve ser feito em cada uma das regiões em cada um dos países em cada um dos continentes é um desafio mas também uma grande oportunidade para uma colaboração interregional para podermos fazer alguma coisa todos concordam que não podemos chegar lá sem que haja uma grande colaboração nós precisamos um dos outros cada país cada governo cada pessoa crianças jovens povos indígenas todos devem reunir-se a fim de possamos conseguir o objetivo para chegar ao futuro que desejamos então tudo isso deverá ser inclusivo todos reconheçam o grande impacto da energia e contribuir intencionalmente para essas conquistas muito obrigado sim sim todos nós sabemos que aqui trata-se de uma luta intergerações que é necessário trabalhar de mãos dadas entre todas as gerações muito obrigado gostaria agora de convidar ministro de trabalho dos assuntos sociais de família Ranislav Andrus senhora presidente caros colegas a transição ecológica do setor da energia é realmente fulcral para Eslováquia muito da nossa produção consome muita energia por isso a nossa matriz energética depende muito do petróleo do gás importado da Rússia que levou ao encerramento das nossas minas de carvão com grandes impactos sociais devido a essa transição ecológica tivemos que modificar regras adaptar a legislação para mitigar os impactos sociais e fazer com que esse elemento seja contemplado em todos os documentos todos os documentos são passíveis de consulta pública com a participação de peritos universitários por exemplo o último plano de adaptação energética adotado pelo governo foi aprovado não só discutido com o conselho social tripartido do nosso país para garantir que o impacto sobre o trabalho da transição verde não deixará ninguém para trás e a avaliação apenas não é suficiente pois quando fazemos a avaliação a resultados e implicações negativas temos que fazer o necessário para solucionar esse problema é uma abordagem estratégica realista e viável para garantir as oportunidades de trabalho aos trabalhadores afetados pelas medidas de transição ecológica essa abordagem estratégica inclui a utilização de fundos públicos ou de fundos europeus como fundos europeus por exemplo quando se trata de necessidade de mobilizar recursos financeiros para a transição verde nós na Eslováquia não pensamos apenas em investimentos para a transição tecnológica mas também investimentos a fim de criar novos empregos ou para poder requalificar ou aperfeiçoar os trabalhadores com um sistema educativo implicado no aprendizado ao longo da vida nós fizemos tudo o que era legal inclusive no discurso com os representantes da sociedade civil e dos sindicatos para acompanhar este plano que é importante podemos discutir o que significa trabalhos seguros de alta qualidade mas leva em consideração que é impossível requalificar todos os trabalhadores nem todos podem ser diplomas universitários por isso é necessário avaliar toda a possibilidade de não criar apenas empregos de alta qualificação mas também empregos de média e pequena qualificação no sistema verde eu não sou perito nas questões energéticas sou ministro nas questões sociais mas todas essas estratégias de transição energética devem levar em conta também outros níveis de capacitação sim agradeço agradeço por terem comprometido a tornar tudo isso legal bom eu vou pedir uns minutinhos apenas de paciência pois ainda tenho dois oradores na lista e os dois são do Brasil sabemos como é importante este ano e o ano que vem no Brasil a Patrícia Dayane que é a responsabilidade corporativa da Petrobras no Brasil bom dia muito obrigado estou muito contente estar aqui gostaria de tratar da transição justa para a América Latina temos a oportunidade de trabalhar com a Associação da América Latina do Caribe para a Atenção Ecológica para uma boa compreensão da transição justa na nossa região escrevemos um livro branco da nossa posição comum a nossa região tem características específicas com lacunas no acesso à energia e no acesso ao desenvolvimento com a população que está cada vez mais em aumento e que exige maior prosperidade a região tem grande potencial para a produção de energia limpa quanto às estratégias da Petrobras Petrobras é uma grande empresa brasileira da energia que quer diversificar para produzir mais energia sem carbono com fontes de energia prevente da biomassa e para a gente que essa esse novo ciclo de projetos que vai agora começar a possibilidade de pôr em prática essa transmissão justa na América Latina para a Petrobras esse é um grande valor estamos à busca de parcerias para a excelência tecnológica que reduz o consumo de energia e para programas de responsabilidade que sejam integrados nos nossos projetos consideramos também esses elementos da nossa política de responsabilidade corporativa no nosso plano de ação o terceiro ponto é sobre a transição energética na prática do ponto de vista da empresa nossa vida cotidiana a maneira como avaliamos implementando esses novos projetos e as vias possíveis para a transição energética podem ser aproximadas a questão da transição elétrica quando vemos programas sociais e iniciativas incluindo trabalhos de qualidade apoio à cadeia do acessamento local e como esses resultados podem beneficiar os indicadores dos objetivos de desenvolvimento sustentável nesse contexto estamos abertos a diálogo como o de hoje e encontrar a melhor maneira de avaliar e poder cumprir levar a cabo programas nesta perspectiva de transição ecológica sim podemos compreender que em termos de segurança e confiança das empresas produtoras de petróleo e gas capex e a possibilidade de manter energia sustentável novos empregos terminologias capex infraestrutura e necessidade do trabalho com as capacidades necessárias com todos os objetivos que sabemos em 2030 sabemos que para os trabalhadores muitas vezes pode ser um grande problema se não conseguimos vamos agora ouvir em último lugar Clarissa Linza que é do SEBRI muito obrigada senhora presidente agradeço pelo convite para estar presente como última oradora com o risco de ser repetitivo e peço desculpas antecipadamente quatro pontos primeiro deles como todos sabemos aqui os trabalhos legais de energia aumentaram em mais 100% com um perfil muito diferente os trabalhos de energia baixa de 50% a 15% dos setores de energia tradicional o que chama nossa atenção para os empregos relacionados com o setor do gás e do petróleo e carvão muitas vezes também durante a manhã falou-se de capacidades de competência é claro necessário requalificar mas quero chamar a atenção para um outro aspecto que não foi citado a não ser pela última intervenção senhora presidente que é como beneficiar-se da conhecimento específico que vem dos empregos do setor do petróleo e do gás projetos offshore por exemplo problemas altamente técnicos há também a questão do salário apesar dos ganhos que podemos obter com novos empregos os salários das pessoas que trabalham em toda a energia são em 10 a 30% superiores aos salários daqueles que trabalham nas energias renováveis é necessário então aproveitar requalificar mas também levar em conta os aspectos de saúde e segurança como os perigos no trabalho que ocorrem muito no setor da indústria do petróleo e do gás vendo para o futuro a transição energética deve poder manter mas também atrair trabalhadores por isso a questão de atuação de qualidade é necessário para poder levar a campo criar novas capacidades e melhorá-las aperfeiçoá-las para os trabalhos futuros para terminar desenvolvendo novas tecnologias através da pesquisa e desenvolvimento criará mais atrativos para novos empregos as pessoas que trabalham e que realmente o discurso da transição energética seja algo atraente sim foi muito brilhante o resumo que fez para encerrar essa sessão obrigadíssimo Clarissa nós nos concentramos aqui na transição energética nos trabalhadores mais frágeis mas é um pouco uma revolução industrial para que isso aconteça processo amontante ajustante o setor financiamento e a resiliência claro a produção social nessa economia tudo isso tornará possível fazer a transição agradeço a todos pela participação nessa primeira sessão peço desculpas porque eu adoraria que todos pudessem intervir mas temos três sessões com pontos diferentes quem não pode dizer nada agora com certeza terá a oportunidade de fazer mais tarde e é uma bela maneira de começar com nosso nosso compromisso com a IE para realmente continuar nessa evolução e revolução vamos fazer alguns elementos que devem ser ditos de ordem prática que devem ser